Então tá aí galera, como que tá ficando. Mencionei que seria feito, como eu faria aqui no último vídeo aí. E aqui eu já tenho uma pronta, vai ficar exatamente assim. Eu só vou precisar comprar mais um pouco ainda de... Acho que umas duas folhas de EVA deve dar. É que como eu achei só essa medida aqui, ou era essa ou era mais grossa, e essa daqui é um pouquinho mais fina do que eu utilizei, aquela amarela que eu utilizei na outra, até que eu tava mostrando o que eu iria fazer. Eu encontrei essa daqui, mas pelo que eu tô vendo vai dar certo da mesma maneira. Então aqui tem uma feita, EVA, então esse é o EVA de 2mm. Utilizei adesivo instantâneo, fica muito, muito bem aderido mesmo. Aqui ó, pela parte de dentro. Eu acredito que não vai ter problema algum, quanto a isso. Se, sei lá, eventualmente isso aqui descolar alguma coisa, tem a possibilidade ainda também de passar o silicone e tal aqui, mas eu acredito que ficou muito bom. Tá bem colado, tá? Aqui dá pra espalhar bem, isso aqui aderiu muito bem aqui na chapa. Agora eu preciso fazer mais oito desse aqui, vai ser aproximadamente nove. Eu até cogitei a possibilidade de talvez comprar pronto, só que tinha duas questões. Primeiro, o material que eu vou, que sobrou ali, que eu mostrei já, que o intuito era aproveitar o máximo possível. Então eu consegui fazer algumas dessas aqui, com peças com cinquenta centímetros, e cortei mais alguns pedaços que ficou faltando da telha maior que tinha lá. E a outra questão é que, pra comprar, eu não sei se em outro lugar teria, em medida diferente, mas o que tinha pra comprar era medida de setenta centímetros. E ali eu preciso que tenha no máximo sessenta. Se eu comprasse pronto, aí eu teria que cortar um pedacinho de cada lado pra ficar bem no meio. E na questão, tipo, será que vai vazar ou não? Cara, eu acredito que não. A questão é só quanto tempo vai durar isso daqui. Mas, já que é o ponto mais alto da telha e tal, por mais quando chover e tal, aqui vai ser o lugar que obviamente vai ter a menor concentração de água, no topo do telhado. Já se você faz um tipo de emenda, algum remendo mais pra baixo, a água que se acumula tá correndo ali. Aqui é o ponto mais alto. Eu acho que não vai ter problema quanto a isso. Aí eu vou começar a fazer uns demais. E aí na hora de montar aqui, é só importante a questão de já tentar deixar no ângulo. Então essa primeira aqui, eu coloquei, subi lá, fui dobrando ela até chegar no que eu vi ali que dava o encaixe, o melhor encaixe possível. Esse material aqui, ele também é, digamos assim, bem flexível. Então depois lá, se houver necessidade de abrir ou fechar um pouquinho mais o ângulo, assim, não vai ter problema quanto a isso. Daí na hora de fazer, tipo, também a colagem, cuidado, primeiro passar um paninho úmido pra limpar bem aqui as partes aonde vai pegar o adesivo instantâneo pra colar. E também depois secar, tá? Não pode colar com ele molhado, senão não vai aderir bem. E basicamente é isso. Então eu vou fazer esse processo e provavelmente no próximo vídeo eu já começo a fixar elas lá em cima. Então, já está colocado ali, ó, que seria o chapéuzinho da telha ou a cumieira. É, acho que dá pra vocês verem, tá vendo ali os arribites, ó, bem no centro da tela, ali e ali. Então cada um, obviamente, tem o mesmo tamanho da telha. E eu coloquei aproximadamente seis arribites cada um. Dois na ponta, dois no lado e dois no meio. E assim até lá. Vou mostrar como que tá ali em cima. Então caiu. Não tá retinho, porque a ideia é pôr a cumieira na melhor posição, tá? Seria bem difícil, da maneira como eu fiz, acertar perfeitamente o telhado. Então pode ver que tem um pouquinho que tá um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá. É a melhor posição de encaixe. Essa última aqui ainda tá solta, já que ficou sobrando só dois gomos aqui, ó. Daí aqui eu vou decidir o que que eu vou fazer depois, na hora que for acertar o rufo da lateral. Tá quente demais. Tá quente demais. Ali, ali casou com a telha. Aqui, como eu tentei dobrar a telha de maneira que ela já ficasse como um rufo, mas eu não sei se vai dar um bom encaixe. Talvez eu tenha que cortar aquele excesso pra depois colocar na parede. E por fim é a pingadeira, tá? Então a pingadeira também vai ser colocada lá na frente pra também ajudar nessa questão de não ter possibilidade de entrar água aqui. O rufo por si só já resolve isso, só que a pingadeira ela fica em cima do tijolo ali. E se não tiver, o que acontece? Vai acumulando água ali em cima. Então vai ser colocado também. Então tá aí, ó. Agora, quando chover agora, o único lugar que vai entrar água é aquela viradinha aqui ainda, porque ainda tá sem rufo. Mas geralmente é muito pouco que entra aqui. Dependendo de como tá o sentido da chuva, se tiver ventando pra aquele lado, assim, ó. Pra esse lado, nem pinga aqui dentro. Ela tem o beiralzinho da outra parede ali ainda. Mas é isso aí, ó. Então agora eu vou ver o que eu preciso fazer aqui. Provavelmente vai ser mexer com esses rufos, decidir como que vai fazer o fechamento. Primeiro ali, ó. Vai ser um pouco mais complicado. E eu posto a continuação. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Que melhor eu estarei postando mais vídeos. Aí, outra coisa que eu já posso fazer agora é... Eu vou pintar essas... Eu vou pintar de novo os metalons aqui. Porque... Mesmo depois de coberta eu não tinha pintado, porque tava aberto aqui o meio. Chuvia e daí pingava umas gotinhas de água e acabava escorrendo pelo... Pelo metalon e tal. Não ia adiantar. Agora que já tá coberto eu já posso fazer essa pintura. Beleza? Então agora sim. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou?